Ataca senal violenta Mas o que é que eu tudo deixando sapatinho Deixa eu não pensar que no QG tá fraquinho Lá nos alemão nós deixamos a pista banguela É violenta descendo Hoje é tão alongado os corretos radinho Sangue tá fervendo e o coração tá frio Tá indo pra puta com valor, pentão reservado O envio o pico descendo Os pétons alongados os corretos radinho Sangue tá fervendo e o coração tá frio Tá indo pra puta com valor, pentão reservado O envio o pico descendo Os pétons alongados os corretos radinho Sangue tá fervendo e o coração tá frio Tá indo pra pista com vários pétalos A casa é mal, violenta Mas o que é que eu já cudo deixa no sapatinho Deixa eu pensar que no QG tá fraquinho Lá nos alemão nós deixamos a pista banguela Ove o fico descendo Os pétalos alongados, os coletes, os radinhos Sangue tá fervendo e o coração tá frio Tá indo pra pista com vários pétalos reservados Ove o fico descendo Os pétalos alongados, os coletes, os radinhos Sangue tá fervendo e o coração tá frio Tá indo pra pista com vários pétalos reservados Ove o fico descendo Os pétalos alongados, os coletes, os radinhos Quem tem boca vai arrumar E quem tem peito Peito DJ Uber Pua Aaaaah Aaaaaah Ove o fico descendo